é muito boa tarde pessoal garage 88 na área cada vez menos gravando vídeo aí gravou um videozinho aqui com a vida em pessoal que pessoal que curte as mob e muito tempo que eu não grava um vídeo sobre mob é depois que depois que eu arrumei essas duas aqui porque eu estagnei aí cara eu dei uma parada e parei de ficar mexendo nisso para os outros assim mexe um e outro uma alguma vez raramente é igual eu falei aí não gosto de mexer nisso para os outros porque só o pessoal só trai caco só bagaça e aí é um negócio que você perde tempo com aquilo ali e fica voltando e não compensa aí arrumei essas duas minhas aqui já tem os vídeos no canal aí tu já tem a história delas no canal aí a novela de cada uma das duas e deu uma parada de mexer isso aqui porque aí de vez em quando sempre quando aparece um pepinozinho assim eu gosto tá gravando tá mostrando pessoal de repente é não é dica para quem para que igual eu falo sempre faço questão de frisar nos vídeos não é dica para quem já mexe com isso já tem isso muito tempo que já sabe já os macetes o que que dá defeito nesse trem aí você só vê está está meio que uma febre agora de novo e o pessoal tá comprando bastante e às vezes compra a primeira assim não sabe e aparece uns defeitinho assim simples porém enjoado e como pessoa não tem um conhecimento fica meio perdido ali de como resolver aí eu sempre gravo uns videozinhos assim curto assim para estar mostrando alguns pepino que aparece vou mostrar dois coisas aqui hoje porque que surgiu a ideia de fazer esse vídeo é faz parte de um grupo é um grupo de mobiletes acho que é mobiletes brasil e o cara lá perguntando postou uma mobilete perguntando por que que ela não parava corrente dela não parava corrente dela ficava soltando demais e aí bateu a ideia de tá fazendo as vidas eu mostro um problema que acontece aqui ó vai que pessoal essas bobinhas só tá tá ruim de pneu que as pneu tá crequinha crequinha é gracinha da minha botinha tô só o fubá então o que que acontece que faz a soltar muita corrente que é danado para fazer pessoa fazer mobilete soltar a corrente primeira coisa aqui ó é o tensionamento da corrente a corrente ela não pode estar nem muito esticada senão ela vai soltar e nem muito bamba não bota muito tensionada não é que ela tem que ter uma certa folga e não pode ser muita folga e também não pode ter esticado demais aí é um um dos problemas é isso aí só que aqui é uma coisa que é super importante aqui ó e aqui ó a câmera do celular aí não vai dar para filmar bem direito aqui ó que faz da nada para fazer corrente soltar principalmente quando o bilhete atinge um giro maior aí o cara quando tiver é centralizando a roda colocando a roda no lugar chegar por trás aqui bateu oi na corrente corrente olhando aqui para lá ela tem que tá tem que tá é retinha tem que também alinhadinha com o pinhão lá na frente aí que que acontece que costuma acontecer pessoa vai montar a roda tudo não presta atenção nisso aqui aí que acontece a corrente aqui ela dá uma barriga você vai ia daqui que eu vou forçar com o dedo ó lá ó a vez ela dá uma barriga aqui porque ela não fica alinhada com o pinhão lá na frente aí que que acontece só que você vai acelerar que você aumenta o giro mesmo a corrente vai escapar com frequência e ela não vai parar aqui ela tem que tá alinhadinha com o pinhão lá na frente serve para moto também moto também o mesmo esquema vai chegar por trás da roda aqui ó que tiver colocando a roda no lugar e vai tá olhando essa corrente não tem volta aqui ó se ela tá retinha com o pinhão lá na frente tá tá alinhadinha com o pinhão lá na frente lá o pinhão relação dela tão boa dificilmente ela vai soltar aí tá no aqui ó tanto ter seu nadinho aqui igual falei não muito esticado e não muito frouxa dificilmente vai soltar a corrente aí pessoal as orelhas secas de plantão de outro pepino que tava nessa aqui essa semana que eu resolvi é a maioria das pecinhas do motor ali peças móvel um 75 zinho básico todas as duas e tá andando andando certinho aí na na reta e ela tava beleza desenvolvendo vem que a cilindra que nem assim nem maciado ainda não foi ainda porque eu ando pouco nela aí pegou andando na reta tá beleza funcionando cem por cento a que chegava no morro cara ela tava fraca tava conseguindo subir morro não tava bem fraca para subir morro foi a mãe não pode o que que tá acontecendo trem ali as pecinhas tudo motorzinho feita pouco tempo aí nem maciado não foi ainda e tá aí quando foi semana passada que eu tive um tempinho de tá funcionando aí vamos descobrir que que esse problema liguei ela eu liguei ela e peguei aqui ó na região do cilindro aqui ó tirei as carenais ela ligada e passa na mão aqui sim tava soprando cara por aqui ó não vi que tava soprando aqui ó tá soprando para caramba com ela ligada pronto cara matei a charada achei o defeito e que que era sabe que 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 era gente é o cabeçote era aqui o cabeçote era o descompressor descompressor tava com defeito tava tava escapando muita compressão era da onde que ela não tava que ela tava sem força que ela não tava conseguindo subir o morro aí eu peguei troquei o descompressor desmontei tu troquei o descompressor e montei de novo cara resolvido o problema ficou cem por cento ficou top das galáxias é ganhou uma força gigante aí para subir morro aí tá tá excelente é por isso que eu faço uns defeitinho que é chato que às vezes até a gente mesmo que funciona com esses trem muito tempo é acaba apanhando ali eu já eu peguei eu vi que já descobri que ela tava sem sem força para subir morro e deixei ela parada aqui um tempão que eu tava tendo como mexer nela tava com preguiça na verdade acredita de que você tá fuçando é teu teu pró e o conta de imobiliário tem a carenagem assim originalzinho bonitinho que a carenagem só que é chato para caramba tem que ficar desmontando isso aqui para tá fuçando ali eu desanimo por causa disso essa aqui não essa aqui já é senha essa aqui já é bem mais fácil cara já é bem mais fácil da gente tá fuçando com ele outra coisa também que eu sempre eu fico olhando lá no grupo que eu vejo pessoal também o cara também falou isso que eu acabei de falar agora a mão vizinho aí tá com tem que tirar a casa latinha lá que ele é chato para caramba para para de sofrer nunca acho que eu já falo até isso em vídeo antigo aí tá vendo que os parafusinho aqui ó para parar de sofrer com aquele negócio tem que chuchar uma chave lá por baixo que é complicado para caramba aqui você chuchar a chave ali por baixo para soltar nisso para tá apertando de novo resolver esse probleminha aí ó é só de uma porca só de uma porquinha aqui ó do lado de baixo da chapinha lá porca desse parafuso só dela do lado de baixo da chapinha lá só o dela nos orelhinha lá que eu só você vem só com a chave gasta só uma chave aqui ó vem só com a chavinha aqui desrosquei aqui você já já solta já solta a carenagem aí sem solfeita chuchar a chave de baixo a chave solta e é chato para caramba uma mudação aí ó o jeitinho bem simples tá resolvendo tá parando de sofrer com aquilo lá pega a porca do parafuso que for colocar aqui só dela do lado de baixo da chapinha lá não achava só para baixo não achava aí para tá soltando todas as as carenagem aberto pessoal resolvi assim essa aqui tá com um probleminha essa aqui tá com probleminha que quebrou acho que ela 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 quebrou o colar de cera tudo aqui da frente que dá da direção tem que trocar a caixa de direção dela né também excelente vizinho que o pessoal gosta de ver graça em as duas eu peguei e arrumei deixe as dúvidas arrumadinho para de uma parada de fuçar com isso não não aguento todas as duas 75 75 zinha básica e ficou legal deu um espacinho aqui para peça coisa vou tirar a moto daqui graças a deus e deu espaço aí para tá chuchando essa aí aí ó pessoal então é isso aí orelha seca de plantão de se inscrever no nosso canal não sei por um videozinho legal esse videozinho aqui as dicas em que eu vejo o pessoal aí fez umas coisas simples e só acaba apanhando aí a vez por falta de informação falta de conhecimento de repente primeira vez que pega um negócio desse gol gol falei aí tá uma febre danada e é muito legal muito legal tá 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 uma febre danada que valoriza para caramba aí você vê nesses grupos aí uma mob aí cara então tá custando um rim você vê a boba aí cara mas tem capa pelada tudo certinho também você vê o pessoal pedindo 10 mil na moto cara tem boba aqui tem mobile do preço de moto zero já vi mobile de 25 mil reais cara é por causa disso por causa dessa febre agora e só gosta das original e não tem nada melhor do que as original só gosta das originalzinhas assim as calói mesmo a monarca quando eu tenho um quadro da monarca com nada no meio da bagunça não tem nenhuma montada agora mas é legal bom que valorizou pra caramba estranho teve umas épocas que teve meio esquecido mas agora tá tá lá em cima então é senhor esse aqui de plantão boa tarde bom resto de semana pessoal bom resto aqui bom gente da é só Obrigado.